Change the 3 Olha aí pessoal, direto da Caatinga A nossa querida jiboia, boa constricto aí Se preparando aí para dar o seu bote Sua defesa, né? Veja só as escamas delas aí no sol Barulho aí da máquina ao fundo Aqui num trabalho de supressão vegetal E a gente encontrou aqui essa serpente, né? Olha Viu aí galera, o bote Serpente aí muito Jiboia Bacana essa jiboia Participando aqui do resgate fauna Apareceu essa belezura E eu vou estar aí Né? Olha Ela está bem estressada Fazer a captura desse animal aí Fazer a soltura dela É o direto da Caatinga aqui, ó Jiboia aí com certeza deve ter seus 2 metros aí Olha aí, ó Um belíssimo animal, saudável aí Praticamente seus 2 metros aí de comprimento Está se preparando aqui para mim dar um bote A animal está estressada, é claro Fazer aqui o resgate dela E vou poder soltar ela em uma área segura A qual ela vai poder seguir aí o seu caminho, né? Animal muito bonito Direto da Caatinga aí sempre presente, né? Vai poder fazer aí o Está brava Está brava, a bebezinha está brava Calma, minha querida Estamos aqui para lhe fazer o bem Fazer o seu Sua captura aqui E poder soltar você em uma área segura A qual você vai poder seguir aí o seu caminho Só não matem esse animal Não atropelem Um animal Que não oferece risco algum Ao ser humano, né? Animal que Se alimenta de pequenos Pequenas aves, né? Pequenos mamíferos Pequenos roedores E É muito prazeroso Encontrar um animal desse Livre na natureza, né? Então direto da Caatinga aí vai Deixando aí o Seu Seu papel, né? De preservação É isso aí, galera Obrigado Até o próximo vídeo aí Eu vou fazer o vídeo Fazendo a soltura desse animal Beleza?